Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E olha só, uma empresa brasileira pode ser uma das principais responsáveis pela próxima alta do Bitcoin. Bom, vamos falar sobre essa afirmação aqui. Deixa eu te convidar se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar um like, beleza? Bom pessoal, o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, tá? Se você quiser conhecer, dá uma olhada aí, eu tô postando bastante coisa no Instagram a respeito dos resultados, tá? Bom, então uma empresa brasileira pode ser a chave para impulsionar uma alta de 500% no preço do Bitcoin, levando a maior criptomoeda do mercado a superar a sua marca histórica de 69 mil e caminhar rumo aos 150 mil. Isso ocorre pois a brasileira Hashtex pode ser a primeira empresa do mundo a aprovar, ou melhor, né? A ter um ETF aprovado de Bitcoin nos Estados Unidos. A empresa já operava no mercado americano em diversos produtos de criptomoedas, entre eles o ETF de futuros de Bitcoin. No entanto, a empresa disse ao Blockworks, e no caso, né, eles estão já operando com futuros, mas eles querem um ETF spot, ou seja, a vista. No entanto, a empresa disse ao Blockworks que está pronta para converter seu ETF para um ETF spot, considerando que a clareza regulatória em torno de tal fundo está chegando, tá? Então, se a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários, autorizar isso, de acordo com o pessoal da Hashtex, esse daí vai ser o pontapé inicial para o preço do Bitcoin arrebentar. Só que é claro, né, eles deram uma puxada de sardinha boa aqui, né? Eles estão falando que essa é a chave para tudo isso, né? A chave para a alta do Bitcoin. Vamos lá. Essa afirmação, ela não está totalmente errada. Ela está parcialmente. Então, é mais difícil a gente chegar e apontar a conclusão disso. Chegar e apontar, ah, não, isso está certo, isso está errado. Não, porque está meio a meio. Então, eu penso que o Bitcoin, ele já demonstrou que quer subir, já está apresentando fortes sinais aí de alta e a alta dele, assim como a baixa também, não é por conta de um único motivo. Não é uma coisa que arrebentou com tudo. Ah, foi a Terra Luna, ah, foi a FTX, ah, foi o governo, foi... Não, todo mundo teve a sua colaboração. Então, eu vejo que isso daí pode ser algo muito positivo, mas eles sozinhos não vão fazer o Bitcoin disparar 500%. Vai dar um up legal, pode ser que dê um up bacana aí no preço do Bitcoin, tendo essa aprovação. E isso aparentemente está seguindo no caminho de realmente acontecer. É uma probabilidade muito alta, mas, mas, mesmo que aconteça, ainda assim não é garantido. E ainda que aconteça, eu não creio que vai meter uns 500% assim, não. Isso daí, nem eles estão afirmando que vai ser direto, né? Mas, não é isso que vai ser definitivo. Eu acho que se esse ETF não for aprovado, ainda assim o Bitcoin pode ter essa alta de 500% ao longo dos anos. E a gente vai ver, sim, novos topos históricos em breve. Isso daí é o que eu penso a respeito, tá certo? Antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso. E até mais!